Então, eu vou dar a notícia pra vocês. Galera, antes de começar o vídeo, o BT tem um recadinho importante pra vocês nesse mês de dezembro. A notícia é, todos os donates, mensagem, tudo, vai ser pra comprar cesta básica pro dia 25 na instituição da estrutural. Todos os donates, beleza? Dezembro, deu donate, né? Inclusive alguém deu 50 contas aí. Já é uma cesta básica. BT, mas é só isso? Ano passado a gente fez 20k de doação, porra. Estourou, chegou com 300 cestas lá no caminhão. Não, cada sub que eu tiver, cada sub, seja prime, seja o que for, eu vou botar mais 2 reais. BT, chega lá em dezembro, você tiver com 10 mil subs, que eu acho que não vai acontecer, né? Então, 20 mil reais, mais a doação do chat. Então, quando for mais ou menos dia 23, que é o dia que eu vou comprar as cestas básicas, eu vou fazer uma média, vou estipular que até o dia 27 eu acho que eu viajo, e a gente faz, ah, BT deu 6 mil subs. Beleza, 12 mil reais, mais as doações, né? Você que tem a condição de dar sub gift, cada sub gift é 2 reais que vai estar fortalecendo a cesta básica. E cada doação de mensagem ou doação de coração aberto vai ser direto pra gente comprar as coisas. Meu Deus do céu, velho. Ele vai tudo cair aí, ó. Tá terminado mesmo, porra. Sai o curto. Sai o curto. Vem tua bala, velho. Quer que eu sei, porra, eu não dei de naquina. É isso. Máquina de naquina, eu dei pra tudo isso, poça. Ah, eu falo. Não, galera, velho. Porra, porra. Cara, eu dá muita raiva, poxa. Dá muita raiva, velho. Que ódio, meu irmão. Buguei que eu tava olhando pro celular. Que palada, meus amigos. Que palada, velho. Que palada. BT, sabia que eu só conheço 10 gordos. Sabia? Um é o gal, os outros é você. Ah, vai se lançar. Eu só conheço duas mulas. Cuiabá pega o Fortaleza. Atlético Goianiense pega o Inter. Deixa eu ver a Juventude. Nossa, a Juventude pega o São Paulo. E a última. Grêmio Atlético de Férias. Juventude, Corinthians. Atlético Goianiense, Flamengo. Cara, o Grêmio não cai, viu? O quê? Quem é gremista, quem tá, tô dizendo pra você, o Grêmio não cai. Pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. O Grêmio não cai, tá? Essa é a famosa Roda Punk, rapaz? É a famosa Roda Punk. Eu pinto alavanca, meu santo, é uma marreta. Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta. Eu pinto alavanca, vengargo lá. Travou. Travou tudo. É? Travou tudo. Cara, o cara tá lastrando aí o DJ aí, pô. O DJ tá lastrando aí, pô. O DJ tá lastrando aí. Tem dado. O DJ tá lá, o DJ tá lastrando. Ah, já tô acostumado, pô. Esse é o SR da minha live, são essas músicas. O DJ morreu? Não, o DJ tá aí. Olha ele aí, olha aí, ó. Bom dia, sai fora, sai fora. 50 mil no estádio, pandemia acabando. 50 mil no estádio, sobrando bola pra tu toda hora. Olha os cruzamentos que os caras põem pra ele, pô. Time da porra. Time foda. O dono do Brasil. Tu vai lá pra ficar pegando frio na Europa, pra ficar esquentando banco, pra tirar selfie com o Cristiano Ronaldo. Tá maluco. Mas, ô, Lédio. Hã? O pessoal tá tirando, hein, Lédio. É, faz uma parcela aí no cartão. Diego! Olha a bola que o cara recebe. Ó, 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 a delicinha. O envia da defesa pro ataque, Gabriel dominou. É por isso que é banco na Europa, né? Mole, pô, lá. Ó, meu irmão, respeita a dona Helena, meu irmão. Live da família, dona Val. Menina Alice Stewart. O menino Macaulay, pô. Filha da f... Chupa, lixo. Bt, seu ataque. Tá sumindo, Bt, comédia. Beleza, pulou por si. 2x1, a WP do Liminha. Fala deles, né? Se tirar essa W é ótimo, hein? Você não vai querer guardar, velho. Sonha-se, sonha. O defesa já tem que ir embora, hein? Ué? Toma. Mas, velho, eu ia falar que o setup tava errado desde o início, velho. A WP tava pro trade, tá ligado? Tinha que deixar a WP mirando aquele cara sem a mira ali, velho. Sem defesa o cara ganhou, irmão. Você tá maluco. Que roundão. É isso mesmo que eu tô vendo aqui? Não, e o pior é que ninguém pegou o caminho que o cara fez, velho. O cara foi até 60% da fase, velho. Só os graus, os minutos, os minutos, os minutos, os minutos, os minutos... Cada um, cada um tem um... Não é, velho? Eu vou mostrar um aqui, ó. Vamos ver se é aquele visionário. É o Churafa que ia lá, cara. Tá maluco? Voltou ainda querendo me tumultuar, meu irmão. Mataram o cara, velho. Eita, tá fudido, velho. Eita, tá fudido, velho. Me fez rir, ganho o Pix. Beleza? Beleza. Então, valendo! Ué. Ué. O que ele tá fazendo? Tá maluco, menina. Calma, velho. Não, tá ficando... Calma, velho. Depois eu explico, depois eu explico. Depois eu explico. Depois eu explico. Meteu, ele tá... Eu vou mear com ele. Relógio aí, quarentinha. Quarentinha, mó vontade de dar um tapa num careca, velho. Caralho, mané. Que abalo. Não acredito que eu fui derrotado num tapa, velho. E foi boi, dar um tapa num careca. Foi o tentinho, tá bom. Ah, tá bom, pô. Tá bom o tentinho de bobeira. Deu um tapa no careca ainda, mas... Vale mais do que 80, pô, dar um tapa no careca, pô. Então valeu, pô. Vai negociar? Hã? Vai negociar com ele? Vou negociar. Não, demorou. Eu acho que ele foi lá no chefe. Depois eu te explico. Dá-lhe um tapa e depois eu lhe explico.